Quem chega ao Maranhão já sabe o que vai encontrar. É colorido e alegria no mês que inicia o São João. Para os turistas, o encantamento com essa festa popular, que é o símbolo máximo da cultura no estado. De repente eu estou aqui no aeroporto e vejo, por mim maravilhoso, lindo demais, e eu achei muito bonito, muito bonito mesmo. Todo mundo querendo registrar esse momento único. Anônimos e pessoas famosas. O cantor Lucas Lima e os ex-BBBs Matheus Amaral e Beatriz Reis também chegaram para conhecer essa festa. Empolga a ação não vai faltar. É muita brasilidade, é muita cultura, é muito Brasil no Brasil. Eu estou amando o Maranhão. Divulgar a cultura é investir na economia. Essa ação é uma ação de bem receber, é uma ação de hospitalidade, para que as pessoas cheguem e se sintam já envolvidos, fazendo uma imersão na cultura. E essa imersão pode trazer muitos resultados, porque nós temos as vidas espontâneas que fazem, porque o turista conhece a Maranhão através dos seus parentes, amigos e dos seus digitais. Então sejam bem-vindos ao Maranhão. Se depender da empolgação dos turistas, o São João do Maranhão será mais uma vez um sucesso.